Já, já, já vai! Já vai! Tá gravando. Vou botar aí os 30 segundos aí pra esses bandos de mundo aí. Esse bando de imundiça! Boa noite! Sejam bem-vindos a mais um Papo Retro aí. Hoje o canal tá recheado aí de participações aí, ó. Acho que é a primeira vez que o Alex consegue participar do nosso canal. Ele já participou aí do canal do Luiz algumas vezes. Essa internet dele além aí não vai, pô. Vamos contratar uns 200 mega aí, Alex, pô. Tá osso aqui, hein? Vamos ver se hoje dá certo até o final, hein? Você puxa saco do Luiz que eu tô ligado. De nada, cara. Tamo aí pra ajudar tudo. E aqui embaixo, ó, o meu ilustre amigo Vini3DS, hein, velho? Ai, nós, mano. Tamo aí colado. Também é conhecido como Belmarx Brasileiro. Pô, louco! Esticante, hein? E do meu canto direito, meu amigo Sérgio do canal Game Office. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado, Benilson. É um prazer estar aqui com vocês, Alex. Vini3DS, é uma dúvida. Antes dele era Vini2DS? Deve ser. É porque eu já tô entendendo, eu já tô entendendo, eu já tô entendendo. Ah, então tá bom. O Érico já chegou chegando aí, boa noite a todos. E também o Helder, marcando uma presença aí, ó. Bom, galera, hoje um assunto meio sério e polêmico, ao mesmo tempo um assunto muito sério de conversar, né, cara? Porque, às vezes, como a gente muito sabe que compulsão leva a doenças mais sérias, como ansiedade e até depressão, né, cara? Mas vamos falar aí que é o colecionar desenfreadamente, né, cara? Que é o título e também é o primeiro tópico, né, do nosso papo retro aqui. Colecionar desenfreadamente acaba virando um acumulador compulsivo. Será, galera? E aí, vamos começar a entrar aqui, mas primeiro, antes de todo mundo falar, eu vou botar aqui a intro, né, a intro do nosso canal. Bora! Voltamos e... O primeiro vai começar, Sérgio, e aí? Eu? O que você acha da pergunta, Sérgio? Ah, já manda, manda, manda pra nós. Não, não, não é o seguinte. Antes de mais nada, eu quero dizer que o Sérgio é o cara mais colecionador que eu conheço. Aí não, hein, Sérgio? Aí não. Aí não deixava, não. Eu ainda vou ter uma foto na capa de revista, assim, todo marrentão, assim, com uma janela do Windows Explorer atrás, assim. Quem já se conta bem? Ô, Sérgio, Sérgio, é por isso que você é expulso, por isso que você é banido de coisa, por isso que você é bloqueado nos canais. Claro que você é muito irônico, meu parceiro, você é muito irônico. Então, pessoal... É, assim, colecionar desenfreado, a galera chega num momento que perde muita noção, né, cara? Pessoal, tipo assim, eu quero colecionar videogames. Você tem que estabelecer uma regra na sua coleção. O cara pode chegar, ah, tô colecionador só de 32X, tô colecionador só de Jaguar. Ah, então o cara consegue, em tempo hábil, colecionar rápido, porque é uma biblioteca muito pequena. O ruim é quando o cara chega num nível tão absurdo que ele tem 10 Super Nintendo, 5 Sega Saturno, 8 Playstations. Pra quê, né? E pra quê, né? É a mesma coisa, cara. É o mesmo que funciona igual, não tem diferença nenhuma. Não, e não tem... Ah, tipo assim, você tem um videogame sobressalente pra, sei lá, dar algum problema, você ter o outro pra você jogar, tudo bem. Mas, pô, igual você falou, 10 consoles do mesmo, cara, é doença, mano. É, tipo assim, uma coisa... Eu, na época que eu vivi, eu gostaria de ter, assim, vamos botar... Se eu tive o Super Nintendo americano, eu queria ter o Super Nintendo japonês, o Famicom. Entendeu? Por quê? Por causa do visual dele, eu acho ele bonitinho e tal. Mas eu já não gastaria uma grana num Super Nintendo europeu, que é igual o japonês. Você tá entendendo? Eu estabeleceria algumas regras na minha coleção. Ô, Vini, aceito doação, hein? Eu já tive que me guiar. Eu tenho filho dessa idade aonde, rapaz? Sai de mim. Tô brincando, pô, tô brincando. Você já é... Continue aí, Sérgio. Continue, Sérgio. Então, aí, o cara chega num nível que ele perde a noção, cara, de, tipo assim, coisas pra casa que ele deve ter, ele não quer saber. O cara vai lá e vê uma feirinha do rolo, gasta uma grana sem poder em coisas que ele já tem que bobear. Pô, tem vez mesmo, Sérgio, que o cara, tipo assim, o cara já tem um item de zóio grande, vai lá e compra, deixa lá, ou então compra algum lote que ele quer algum item específico, não vende, não troca, não faz nada. A parada fica parada lá, acumulando poeira, e ele não usa, não dá pra ninguém, não troca, não vende. Cara, é, você não vende, pra mim isso é doença, cara. Vai me desculpar, mas... Aí chega num nível de acumulação. É um, o cara tá acumulando coisa que não precisa, não deve, ninguém aqui tá regulando o dinheiro de ninguém, nós todos somos adultos, é, eu acho que cada um sabe, sabe o que faz com o seu dinheiro, entendeu? Gasta da melhor forma que você puder, mas, amigo, quando você chega nesse determinado ponto, é, você tá pedindo ajuda e nem sabe, cara, entendeu? Então, é basicamente isso, eu acho que as pessoas, quem coleciona, geralmente o cara tem um padrão de, do que que ele vai colecionar e do, e como é que essa coleção dele vai funcionar, entendeu? Se o cara não tiver um limite, não tiver uma, uma regra, ele vai ter aí, ó, 20 Super Nintendo, 10 Mega Drives e por aí vai. Acabou? Acabei. Vini? Cara, então, é, 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 faz a pergunta aí, por favor. A pergunta é o mesmo do Tito, ó, Tito, colecionar desenfreadamente, você acaba virando um, um acumulador, acumulador compulsivo, né? É o cara que, qualquer, é o cara que qualquer coisa, ele compra, não tá nem aí, é louco, é o cara meio doido. Eu tive uma infância parcialmente muito boa e parcialmente paupérrima. E, na minha infância paupérrima, eu vim morar numa cidade interior onde, eu, tipo assim, quem tinha o videogame da cidade era eu, o Mega Drive que eu trouxe quando eu vim de São Paulo pra cá. E, então, assim, mesmo se eu tivesse recurso aqui, ia ser muito difícil conseguir algumas coisas no período pré-e-commerce, né? E, quando eu tinha, você ficava, pô, eu ficava, aí as revistas eu comprava, aí, tipo, pô, meu Deus, Saturno, quando eu começar a trabalhar eu vou ter um. Ou, meu Deus, Dreamcast, quando eu tiver emprego eu vou comprar um. Ou, meu Deus, um Game Boy Color, quando eu começar a trabalhar eu vou ter um. E, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha duas possibilidades de console que eu queria comprar. Primeiro que eu sou fã de portáteis, mostrei um monte de portáteis aqui na zoeira. Peraí, boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo, cara. Boa noite, meu querido. Então, o que acontece? Eu tava na dúvida em comprar um Nintendo DS que tava no comecinho ali do caminho dele ou um Sega Dreamcast. Eu sabia que, se eu fosse pro lado do Sega Dreamcast, eu ia ter que sair comprando tudo, porque eu queria aproveitar todo aquele tempo que eu perdi. E, assim, eu fiz. Aí veio o Sega Dreamcast, aí depois veio o Master System, aí depois veio o Mega Drive, depois veio o Gamecube, depois veio o Xbox, depois... Então, tipo assim, no começo era legal porque eu conseguia consumir tudo o que eu comprava. Só que, quando eu comecei a entrar na vida acadêmica, comecei a ter outros projetos de vida, eu comecei a ter menos tempo pra aproveitar aquilo. E eu comprava... O estudo ocupa muito espaço e tempo da nossa vida, então, cara... E a gente, quando é moleque, a gente, né, até 17 anos, vamos dizer assim, antes dos 18... Cara, você tem tempo pra tudo, pra tudo. Depois que fica... Nilson, quando a gente tem menos de 18 anos, tem uma prova pra fazer, a gente cola, pô. Não precisa esperar, não. Pagabundo. Tranquilo. Mas, um jovem que tem tempo de zerar Super Metroid e que não grava, é um jovem à toa. É um jovem à toa. E aí, o que aconteceu? Eu comecei, nos últimos cinco anos, eu comecei a ver que eu tava comprando coisas demais. Porque começou a aparecer, tipo, um segundo GameCube na minha coleção. Hoje eu tenho três Nintendo 3DS. Dois PSP. Dois PlayStation 2. Três Nintendo Wii. Então, tipo assim, eu comecei a entrar numa compulsão de, tipo, pô, achei um preço bom, tenho que comprar. Vou comprar, né? Vou comprar. E aí, esse preço bom, ele não se paga, cara. Porque eu não consigo aproveitar. E eu não consigo desfazer disso ainda. Ele tá lá parado, né? Ele tá lá parado na sua estante, pegando poeira. Tá lá parado na minha estante. Então, tipo assim, eu comecei com o intuito bacana de querer recuperar um tempo do passado, né? Um momento difícil da minha vida. Mas hoje, cara, eu com o Xbox Series S, eu posso, tipo, descartar 90% da minha coleção, cara. Sim, cara. É aquilo que a gente tava falando, a emulação hoje tá muito boa, cara. Cara, tipo... Não tem mais por que você ficar mais com, sei lá, um Super Nintendo, Mega Drive, um Play 1. Por exemplo, a emulação, né, Sérgio? A emulação de Play 1 chegou num nível que, cara, você pega e vai jogar um Play 1. Cara, não tem como. Você acha feio demais, mano. Porque o emulador, ele conserta tudo, cara. Ele conserta aquele Z, tudo, velho. Ele já superou o original. E hoje, uma máquina velha roda um Playstation, cara. E, tipo, videogame não é pra se guardar, cara. Videogame é celular também. Videogame não é pra se guardar, deixar pegando por ele. Videogame é pra jogar, cara. Diversão, pô. Você não vai jogar toda hora, mas foi feito pra jogar, pô. Videogame guardado, cara, ele vai estragar, pô. E, tipo, eu vou comprar tudo aquilo que eu vou consumir. Não vou comprar jogo à toa, jogo bosta. Se bem que eu gosto de jogo bosta, mas, tipo assim, vou comprar os jogos que eu gosto. E, beleza, mano, no 3DS chega uma situação que eu tenho uma estante ali, que deve ter uns 40 jogos físicos dentro do 3DS, que eu não consegui zerar metade, cara. Então, assim, já começou aquela, tá barato, compra, tá barato, compra, tá barato, compra. Ficou um monte de coisa parada. Então, assim, eu acho, assim, o Xbox Series S, pra mim, ele vai vestir muito bem, porque eu não sou, tem pessoas como eu, não gostam de usar o computador pra jogar. Cara, é um console de mesa, que emula tudo ali do Dreamcast pra baixo com perfeição, mano. Então, assim, se eu não me engano, roda até GameCube. O Series X, que parece que roda razoavelmente bem, PSP, Play 2 e Nintendo Wii. Então, assim, você vê que o console hoje em mesa já faz tudo que uma cacetada de console faz. Então, assim, hoje eu tô me controlando mais, fala. Um adendo. Diga. Eu também não gosto de jogar no computador também, não. Eu jogo na central multimídia. É, você fez na central multimídia. Mas isso é bacana, cara. Mas você usa sua televisão, seu sofá da sua sala. É uma relação de qualquer jeito. Não, mas então, mas aí não tem aquela, como é que eu falo? Aquela aura de você sentar numa cadeira de computador, na mesa de computador. Olhar pra um monitor. Eu tô aqui no meu trampo, pô. No meu escritório, tá ligado? Tipo, no meu lugar de trabalhar, eu vou, tipo, me divertir. Eu não consigo dividir essas coisas, sabe? É como se eu estivesse aqui, eu tenho que resolver o problema, tá ligado? É por isso que, anos atrás, quando eu ainda tinha minha coleção, eu já tava idealizando isso. Porque eu sempre gostei de jogar deitado no sofá, entendeu? Eu nunca gostei de ficar sentado na cadeira de um computador, a não ser que eu esteja jogando um FPS, teclado e mouse. Eu acho que eu já acostumei. Fora isso. De que é? É, porque cada um tem cada um. Não, eu já acostumei, porque desde 2007, eu acho, eu jogo no PC e pra mim não... Não tem experiência. É, pra mim não... Entendi. Não, eu sei, mas eu falo assim, eu gosto de pegar o controle na mão, sentar no sofá e jogar na TV, entendeu? Eu tenho isso no meu PC multimídia, mas eu não tenho aquele esquema de sentar numa cadeira de computador, isso mesmo é uma mesa de computador. O Final Boss falou, o computador fica na sala com uma TV de 55 polegadas, é exagerado o menino, hein, filho? É isso aí. Rapaz, um tempo atrás eu dei mole, eu tava doido pra pegar uma televisão de 75 polegadas, pra jogar Enduro. Caraca! Jogar o quê? Jogar o quê? Enduro. Jogar River Raid. Essa é de uma Enduro grande, né? Uma Enduro grande. E aí, eu dei mole, cara. Pô, tinha uma promoçãozinha boa na época, Casas Bahia, você pegava no cartão da Casas Bahia em 60 vezes tem juros. Tá doido, Deus me livre. Pagava 100 e pouquinho por mês. Você tá doido, prestação não dá não, mano. E esse ADS, uma hora dessa. Terminou, Vini? Terminei, cara, terminei. Agora eu tô assim, tô me... Ah tá, detalhe. Então você acha que ser compulsivo desenfreadamente, então até atrapalha o cara, né, cara? Atrapalha o... É um distúrbio, cara. Não tem jeito. É igual o Sérgio falou, você... É um distúrbio emocional, sabe? E assim, cara, te atrapalha enquanto jogador. Eu acho que se o cara não cuidar... Não, se o cara não cuidar, ele acaba se ferrando, cara. E recentemente, pô, quando eu comprei o meu Play 4, tem uns 3 anos, mano. Aí, tipo, PSN, eu tenho a Plus, aí tem umas promoções. Eu começava a comprar jogo na promoção, pô, R$9, caralho, R$10, R$12, R$13, tá lá. Minha biblioteca com um monte de coisa. Nem joga, né? Nem joga, mano. Aí é foda. Alex! 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 É tu, meu irmão. E aí? Parece um cara... Você parece um cara da Bahia, viu? Parece um cara da Bahia. Aí eu quero falar aqui, quem fez essa pauta, assim, quem idealizou a pauta foi o Alex, né? O Alex aqui. Então, Alex, você aí, bora, entendeu o que que eu repito a pergunta? Me chamou de burro agora. Não! Então, cara, o lance é a parada do colecionismo, dos enfriados, né? Morreu. Alex, pede para o serviço. Vou começar contando como eu comecei a coleção. Cara, eu acho que está travando. Eu vou fechar a minha aula. Está travando, cara. Vou te falar um negócio. Está travando, Alex. Fala de novo aí. Está travando. Alex, pede para o seu vizinho abrir a janela. Um conselho. Isso, pede para o seu vizinho abrir a janela e colocar o roteador na janela. Facilita. Facilita, Alex. Eu faço isso aqui, dá certo. Eu espero o Alex voltar aí. Rapaz, mas é complicado mesmo, bicho. Assim, console, cara. Eu acho que eu... Assim, videogame. No caso, a gente está falando de videogame. Mas acho que videogame eu nunca fui, assim, nem de nada, nem de jogo e nem videogame de colecionar centenas de videogame. Eu tenho mais do que um, né? Eu tive um de cada um, né, cara? E jogo... Eu sempre peguei jogo, assim, que eu queria jogar, né? E especialmente aquele jogo, tipo, porra... Eu falava assim, caraca, eu quero Castlevania, cara. Castlevania é o Sinfonia da Noite, que é um baita jogo. Então, eu quero esse game. Tipo assim, eu sempre escolhi uns jogos muito bons, né? Pra colecionar, mas não, tipo, ah, tem aquela estante lotada, assim, de jogo, assim. Cara, nunca tive... Eu nunca tive esse desejo, não tem? Assim, tem desejo igual, né, Sérgio? Pegar, por exemplo, saiu Need for Speed, não sei o que lá. Aí, porra, baita jogão lá. Aí você deixa ele lá, né? É aquele jogo lá que você mais gosta, né? Não, sim, isso é bacana. Isso eu até faço até hoje, compro as edições especiais. Então, eu sou assim. Eu acho que a única... Agora, a única barreira que eu... Quando eu colecionava LP, né, disco, e CD, eu era assim... Cara, eu pegar meu salário, velho, eu tinha o quê? Quase 60 CDs e uns 30 e pouco... Eu também. E uns quase 40 LP, cara, e gastava tudo. Minha esposa ficava doida. Nielsen, eu comprei um Edge Archive do Iron Maiden na época. Eu paguei, acho que uns dois salários mínimos naquela box. Que vinha o Best of B-Sides, Best of Overhamed Meep. Só que... Só que, Vini, naquela época, era igual os videogame. Naquela época, era barato comprar CD e LP. E LP, então, ninguém queria, cara. Era 10 contos, 5 reais. Ninguém queria. De qualquer coisa. Qualquer coisa. Aqui tinha LP a 3 reais, cara. Concebos aí. Aí, agora você tá sem vídeo? Acho que dá pra você falar normalmente. Sem agarrar, hein? Eu tirei a câmera pra ver se dá pra falar de boa. Vamos ver se dá certo. Agora dá pra falar. Então, vai aí, Alex. Vai falando aí. A beleza dele em 4K. Pô, cara. Então, eu comecei minha coleção assim, ó. Em 97, meados de 97, eu tava sem videogame nenhum. Aí apareceu um amigo do meu irmão oferecendo pra gente um clone do Nintendinho. Era um clone chamado NASA. 97 tem o quê? 25 anos, né? 25 anos, cara. Qual o nome do clone? NASA. É um vídeo chamado NASA. Vou namorar aqui. Tenho esse consolezinho até hoje, cara. Não me desfaço dele. Eu tenho uma memória afetiva legal com ele. E minha questão... Parece um Nintendinho americano? Parece um Nintendinho americano. É um Famicom. Acabei de ver ele aqui. Se o Nilson puder botar aí. É bonitinho o controle. O controle é um que tem dois botões em cima amarelo. É, esse aí, meu irmão. Gente, bonitinho pra caramba, mano. Bota aí, Nilson. Alex morreu o quê? Alex sem alma. Final Boss tá te zoando aí, falando que você tá sem alma. Você morreu. Tá, não. Ele tá no além. Nós estamos recebendo a mensagem. Ele acabou. Só de voz. Eu falo a voz. Ele acabou de falar que morreu em 1997. 1997. Caramba. Só que começar a coleção desencarnou o bicho. Então aí, quando eu consegui esse Nintendinho, eu não tinha computador, não tinha outros videogames, não tinha nada. Eu tava sem nada. Aliás, eu tava com o Nintendo 64, que era a mesma coisa que nada. Então, beleza. Não tinha grado pra ficar alugando o fico. Falou a palavra proibida. Dá um desconto. Dá um desconto se ele é novo aqui. Aqui, ó. Porque o Nelson usa a prova. Eu tava vendo, naquela época, molecada comprando CD de Playstation a 5 reais e eu tinha que alugar um cartucho de Nintendo 64 a 4,50. Aí, né? Aí não dá, mano. As aventuras do Fusquinha. Aí não dá, mano. Aí não tem como. Aí, ó. Boa noite, Oraco. Seja bem-vindo. Aí, pessoal, apareceu assim, uma pessoa me indicou, ó, cara, lá na Rua Santa Efigênia, lá no centro de São Paulo, tem umas barraquinhas lá, os caras vendem umas fitas baratinhas e tal, né? Aí eu pensava, ó, vou lá comprar umas fitinhas que eu alugava na época que eu tinha o Top Game, né? Aí, beleza. Eu ia lá, comprei o Double Dragon, Double Dragon 2, depois foi o 3. Aí, depois, eu só fui comprando o jogo que eu jogava na época, né? Que eu alugava, Battle Toads. Aí só foi acumulando, né? Aí só foi acumulando. Então, nessa época, meu intuito era comprar, jogar, zerar e depois ir atrás de outro. Ah, o Vinícius falou que você é o José 8-bits. Ó, cara, total. Só que tá aqui teu José emulador, teu José 8-bits. É uma geração muito boa, né, Vini e Sérgio? Cara, Alex tava falando aí que comprou o Double Dragon, eu lembrei de uma coisa muito escrota que eu fazia. Lavei, Sérgio. Não, eu ia colocar o chip da Cicló. Colocar o chip. Já fiz isso também, já fiz isso também. Ladrão. Ladrãozinho. Ladrão rosa. Mas eu não tinha maldade de entregar o chip. Eu dava outro jogo qualquer lá dentro lá. Ladrão rosa. Meu negócio é matar a gente. Deixa eu falar aí, não deixa eu falar. Eu lembrei de uma coisa muito escrota. Eu lembro que eu comecei meu Super Nintendo, meu primeiro cartucho de Super Nintendo que eu tive foi o World Heroes 2. Comprei ele e terminei a geração do Super Nintendo com umas 10 fitas. Sem gastar um centavo comprando. Só em bolo. Que desgrama que esse cara fez, mano? Não, o que eu fazia? O que eu fazia? Vou te explicar. Vou te explicar. Eu pegava, por exemplo, eu pegava a World Heroes, aí eu trocava por, sei lá, Final Fight. Aí depois eu pegava a Final Fight e trocava ela por uma fita de 2 em 1. Aí tinha, sei lá, Side Pocket e Pussy Bobbler. Aí essa 2 em 1, na hora de fazer o rolo eu falava, essa fita tem dois jogos. Me arruma duas fitas. Isso é donatário demais. Caraca, que maldito. Caraca, que maldito. Nesses rolos de jogos de 2 em 1, eu terminei com 10 fitas, começando com uma, sem gastar um centavo. Só em rolo. Ô, Sérgio, isso foi que ano? Ah, cara, 93, 94. Galera, vocês acabam de ver o início. Foi 93, 94 que começou o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, viu, galera? Quase 30 anos atrás. Olha a cabeça do plano aí, ó. Sérgião. O Sérgio falou que o Sérgio é o menino do Rio. Ele até sabe. Quem manja, manja. Quem manja, manja. Era maneira de fazer rolo, né? Não, mas Sérgio é o cara que Deus guarda. Continue aí, Alex. Então, pessoal, aí minha ideia no início era comprar pra jogar, né? Comprava, jogava bonitinho. Eu ia lá na Santa Efigênia, na época que tava o Playstation e o Sega Saturn no auge, né? Chegava lá, eu chegava lá e falava pros caras. Ô, tem fita de Nintendinho aí? Os caras da loja desprezavam, faziam piadinha. Pra que você quer jogar um troço velho desse, cara? É, jogar Nintendo. Vai comprar um Playstation, cara, pô. Aquelas fitas amarelinhas, veras, fitas azul. Era de 60 pinos, né? É, é, é. 60 pinos, as coloridinhas. Aí eu falava assim pros caras. Pô, mas eu sou de usar 8-bits, eu adoro 8-bits. Eu quero comprar essas fitinhas aí. Essas fitas que tão lá, tão lá escondidas na loja, no fundo da loja, que ninguém pede, eu quero comprar. Ó, nessa época eu pagava 10 reais em fita luz, lógico, né? Mas era fita original, em perfeito estado. Pagava 10 reais, 15 reais estourando, assim. Porque era totalmente desprezado, né? Aí eu comecei a ver essa beleza, né? Ah, tá um precinho bacaninha, tal. Aí eu já, onde eu já comecei a entrar na armadilha. Ah, aquele joguinho ali, eu aluguei uma vez, vou comprar. Ah, aquele joguinho ali, eu via na revista, vou comprar. Aí começou a desgraceira, né? É assim mesmo, cara. Quando você menos vê, você já tá igual um maluco, né, cara? Morreu. Eu continuei nessa, isso daí foi... Ainda eu tava com o Mi A4 encostado aqui, nessa época que eu não ficava alugando muita fita, aí depois uns vizinhos compraram a Mi A4, me sapeguei a fita emprestada. E nesse meio tempo, quando foi em 99, um vizinho me fez Super Nintendo e eu comprei também. Aí eu comecei a comprar a fita do Super Nintendo. E assim foi suscetivamente, eu comprei o Megadrive e assim foi indo. Então, Alex, a gente conheceu lá no Controle do Caos, você tá saindo do Megadrive e foi pro Dreamcast, então. Ou você passou pelo 3DO antes? E ele morreu. Não, cara, naquela época... Não, 3DO em 95, cara. Tive 3DO em 95. E eu joguei muito o Road Rash e eu chope o Disword no meu 3DO. A sua linha do tempo... A linha do tempo do Alex é mais confusa que a linha do tempo do Zelda. Cara, o Alex, você comprou em 97, ele teve um Nintendinho da NASA em 95 3DO, e em 99 um Megadrive que foi pro Dreamcast. E aí, em 96, o 64, eu tô perdido. O 64 foi em 97, só que a injúria foi muito grande. E aí, o cara ofereceu o Nintendinho, eu me diverti zilhões de anos, luz a mais com o meu Nintendinho NASA do que com o meu 64. Se o Alex comprou o 3DO dele em 95, o Alex era milionário. Mas então você acha, então, que... Não. Ô, Alex, você acha que desenfrear, então, quando você começa a colecionar, sai comprando tudo igual um maluco, você acha que, então, o cara fica compulsivo? Fica compulsivo, cara. Você meio que acaba esquecendo de outras prioridades da vida, focando muito em colecionar. Você esquece até de jogar, né, cara? Você não quer nem saber. Você está comprando e nem joga, né, cara? Isso que é o pior. Então, pergunta se eu já zerei metade das fitas que eu tenho aqui. É igual... Aqui, você tem que fazer igual o nosso amigo Final Boss aqui, ó. Colecionar Louchbox, pô. É de graça, né, Sérgio? É, isso aí. Não é de graça se você usar por 24 horas. Ah, lá veio outro. O Rodrigo Zé Sear disse que essa parte de trocar chips era brabo. Tinha no locador e achou até o papelão dentro da fita no lugar da plaquinha. Ô, louco, papelão, mano. Tempo sinistro. Caramba. Bom, papelão é a primeira vez que eu ouço falar, cara. Teve uma vez que... Foi a última vez que eu fiz isso, eu lembro até hoje. Eu fui na locadora, aluguei o... Eu já tinha Super Nintendo na época. Aí eu tinha um Master System e o cara da locadora, eu aluguei aqueles... Ghost and Ghost do Master. Aham. Ghost and Ghost do Master era maneiro, era um jogo show de bola. É brabo esse aí. Aí a gente pegou uma fitinha do Alex Kidd e botou lá no cartuchinho do coisa e o dono da locadora colocava durepox no buraco do parafuso. Aí a gente raspou o durepox, foi lá, gastou a grana com o durepox, botou no negócio. Só que aquela coisa não ficou igual, ficou um pouco estranho. Cara, eu fiquei aquela... Tipo assim, vai dar merda, cara. O cara vai olhar isso, não é que ele bateu óleo no cartucho, mas ele vai... É porque dá mais que... Às vezes, quando a menina atendia, ela pegava a fit e pronto. O cara, o dono da locadora, não. O cara ia... Botava no videogame pra testar antes de... Tá devolvendo, ele enfiava no videogame lá. Chegamos na locadora, rapaz. O cara tava lá no balcão. A gente... Putz, eu e um amigo meu olhou assim pro lado, fomos lá, escolhemos um outro cartucho. Internet do Superstar Soccer, Superintendo, alugou, voltou pra casa com o Goz & Goz, botou o chip de volta, e aí no outro dia seguinte, pagou mais um dia de locação, né? Entregamos o cara, na hora de entregar o cara. Olhou assim... Isso aqui é o cartucho mesmo, né? Não mexeu nada não, né? Aí foi lá, plugou no videogame assim, ué, tio, é? Foi lá, porra. Cara, que tremendo, cara. Mesmo você sabendo que o cartucho dele tá lá, pô, deu um nervoso, cara. Nossa. Embaçado, hein? Mas terminou, Alex? Mas aqui, desculpa, isso é rapada também, né? Pra eu finalizar essa parte, eu vou esclarecer a minha linha do tempo aqui, porque ficou confuso mesmo, né? É, acho que é 2005, é 2005. Faz um livro, faz um livro. Sintetiza, Alex, sintetiza. Você quer contar quase um livro de história, porra? Não, pô, vou só falar as épocas certas. Ó, 88, Atari. 91, Top Game. Porra, 88, esse bicho é mais velho que eu, mano. 92, Mega Drive. 93, Super Nintendo. 94, Mega Drive e Super Nintendo. Aí vem a desgraceira. Eu e meu irmão vendemos o Mega Drive e o Super Nintendo pra comprar o 3D. Eu comprando o 3D. Eu jogamos três meses felizes. Aí o leitor por onde funcionar. Aí a gente ficou sem console nenhum. Aí depois disso que a gente começou a recuperar, que eu comecei atrás do que a gente teve e tal, e começou a acumulação, inconscientemente. É aquilo que a gente falou, né, Alex? Você começou... 3DO, Alex, era o modelo de gaveta ou modelo de bandeja? É o FZ10, aquele da tampinha. Ah, tá, aquele modelo era, ele chegou um pouco, porque ele era bem mais barato. É barato, pô. 500 dólares. Inclusive, eu tenho 3DO sem... Barato assim, era uns 350 reais na época que o salário era 100. O salário mínimo era 50 reais. Era tipo isso. Aí, ó, eu tenho esse 3DO sem funcionar guardadinho até hoje como uma peça de imobília. Mas você tá ligado que o 3DO, ele tem um lance igualzinho ao GDMU, né? Que você coloca o cartão e funciona, né? Você tirou o leitor. Pode jogar os cinco jogos da biblioteca? É, realmente, Alex, você vende o videogame e joga o emulador, que é melhor. Mas tem um clássico 3DO, viu? Que encanadores usam... Não, encanadores usam gravatas. Joguem. É o melhor jogo em 3DO. Proibindo o menos de segundos. Boa noite, Fioru. Tá dando boa noite a todos aí, o Fioru. Boa noite! Boa noite aí, Fioru. Grande Fioru. Olha, eu já acabei minha parte. Pode dar continuidade aí. Cara, aquilo que eu tava falando, eu nunca fui compulsivo, né? Com nada, assim, de... Acho que mais perto que eu cheguei foi de minha coleção de... De LPs e CDs de heavy metal, né, cara? Que eu... Todo mês eu tava lá marcando presença na loja. E hoje virou um forrozeiro doido. Assim, eu não pegava e comprava, sei lá, meu salário todo, não. Eu queria um ou dois discos e eu ia lá e comprava. Mas, tipo assim, não era um maluco que ia lá e gastava meu salário todo nos CDs e nos LPs, não, cara. Mas cheguei a ter 60 CDs e... Que não é tanto, né, cara? Pra quem coleciona CD mesmo sabe que é a coisa... Tem gente que tem parede, mas parede de LP e CDs, cara. E eu só comprava o que eu queria mesmo. Honesto, honesto. Nunca... Você deu duro por aquilo que você teve, né, cara? Sim. Ô... Não, peraí. Eu sei que tem duplo sentido isso aí que o Vini falou. Ele é o maldito, mas... É o imundo, é o imundo. Mas vamos aí pro segundo tópico que já durou 35 minutos. Gente, só aspas aqui. Botei no chat aqui o melhor jogo 3DO, tá? Quem puder consultar esse jogo e falar o que achou, me fala depois. O segundo tópico, vão aí. Como os games nos afetam psicologicamente. E aí, Alex? Você agora vai... Você terminou, agora vai começar de novo. Ó, cara... Vai, Gratudo! Cara, eu acho que os jogos em si... Lógico que tudo com moderação nos atinge de forma positiva. Por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, mas foi um exemplo real. Teve um dia que estava bem xoxo, assim, naquela tristeza... Chato, né? Chato pra caramba, né? Mais chato que o normal. Tinha levado o pé na bunda da garotinha. Aí, né? Ih, rapaz! Fui lá... Fui lá, liguei o Sol desse do Mega Drive. Ó, Verne, deixou de ser imundo, cara. Ô, gente, deixa o povo falar aí. Ô, deixa o Alex falar aí. Aí, ó, tava tristonho lá. Aí, eu liguei o Sol desse do Mega Drive. Aí, tá subindo aquele texto lá da abertura do jogo, né? Aí, no final da frase lá do texto... Fala de novo, Alex. Não faz sentido, mas a batalha tem que ocorrer. Falei, caralho! Fala de novo que isso... Não, fala de novo que sua voz... Cagou tudo aí. Cagou tudo. Tira o áudio e talvez você consiga falar. Tá, tá. Tá vendo o texto lá, né? Do Joguinho. Ah, é uma boa. Se continuar insistindo assim, eu vou tentar no celular. Vamos ver. Se não é ruim aqui, eu vou tentar no celular. Pô, tenta entrar com o celular, cara. É melhor do que no computador, cara. Você está me ouvindo agora? Não, eu estou ouvindo. Vai falar. Vai, Alex. Eu vou tentar entrar no celular. Vamos ver se dá certo. Tá, beleza. Vai lá, então. Eu vou deixar o Vini falando, depois você vai. Eu vi essa frase no jogo, se eu sou bem, se lá, né? Às vezes... Vai falando aí, Vini. Já vou. Às vezes, no silêncio. Tá agarrando muito você, cara. Vai pro celular, vai pro celular. Enquanto você tá no celular aqui, vocês vão ouvir meu depoimento. Vai lá, Vini. Vai lá. Bota o Alex no... Alex não volta. Os jogos, eles mexem com a gente em várias camadas, né, cara? Por exemplo, teve um jogo que me ajudou a lidar com a depressão recentemente. Então, assim, a gente ficou muito naquela década de 90. A galera que tem nossa idade aqui viveu o lance do... De ter o rating, né? De idade dos jogos, por conta de Mortal Kombat, aquela frescurada lá nos Estados Unidos e tudo mais, né? Sobre jogos adultos e pô, pô, pô. Mas, quando a gente fala de assunto de colecionismo, afeta a gente, cara. Afeta porque, assim... Eu lembro uma vez que eu perdi a oportunidade de pegar um Mega Drive recheado de cartucho. Um Sega Genesis, modelo... Primeiro modelo. Americano, né? Americano, né? Bonitão, bonitão. Porque o cara não quis reduzir R$10,00 o preço pra mim. R$10,00, caraca. Eu fiquei mal. Mal. Sabe? Mal mesmo. Tipo, quando o Alex tomou essa ponta aí que ele falou que ele tomou essa galha. Fiquei mal. Cara. E, tipo, várias vezes, quando... Às vezes eu ia em Feira do Rolo e... E, assim, eu comecei a perceber que, cara, tipo... Mano, eu preservei meu dinheiro, tá ligado? Tipo, eu já tinha um Mega Drive. Não ia fazer falta ter outro Mega Drive. Tá, o Mega Drive, modelo... Porque, hoje, a galera compra videogame pra revender, tá? 90% da galera compra pra revender. Por isso que a... 90%? 90% tem cinco, né, cara? Trouxa igual eu são poucos. Total. Obrigado. E, mano, tipo... Então, naquela época, eram consoles que iam ficar, tipo... Pra eu ficar olhando pra eles, assim. Que bonito, hein? Que bonita a sua roupa. Então, assim, mano... É... É... Eu queria... Talvez se eu tivesse um tratamento antes, se eu tivesse procurado um psicólogo antes, eu teria metade da quinquilharia que eu tenho. Porque tem coisa que eu tenho que, realmente, tá num estado deplorável. Que eu adquiri feliz na época. E, cara, o que tá muito bom, eu também não tô consumindo, cara. E, enfim... Eu tô me readaptando. Eu até aconselhei o Luiz a vender as coisas dele, ter um apoio pra ele. Me preparando, porque eu vou chegar nesse dia de vender. Galera, fica de olho no meu Insta, que vai ter preço bom, hein? Eu já vendi... Eu já vendi bastante coisa, já, cara. O Alex tá dando um jeito lá, ainda, nele lá. Sua imagem tá parada, hein, Alex? Felizmente, hein? Alex, limpa o nariz aí, que tá sujo, meu parceiro. É, vocês tão me ouvindo? Tô ouvindo, nós estamos. O negócio tá brabo aqui, hein? Não, deixa assim, então. A treta de ser a Napa Grande é essa, né, cara? Deixa só o áudio, que eu acho que fica melhor, cara. Vai falar aí? Dá pra você falar? Não, é questão que tá agarrando, né, quando você tava falando. A internet do vizinho tá ruim, cara. Tá ruim, mano. Opa, acho que agora... Tá, vocês tão me ouvindo aí, né? Tá bom. É, agora vai falando aí, vai falando aí. O Vini já falou, eu acho que... Fala pra nós aí, Alex. Vamos ver se agora, pelo celular, é melhor lá. Sim. Ó, é isso aí. Ih, rapaz. Não dá. É, isso que dá, ficar investindo em videogame, não investir em celular, não investir em internet. Tá vendo, ó? Uma prova da doença, da compulsão aí. Ele funciona quando ele não precisa falar o que ele tem que falar. Quando ele tem que falar, para. Preparou? Para. Aí, Alex. Você tá começando a falar, dá uma travada, Alex. Infelizinho. Cara, mas vocês prestaram atenção, o Alex, sem falar nada, ele falou tudo agora. Sem falar nada, ele falou tudo. Isso, gente, é o que faz a compulsão em videogame. Ele vai acessar a internet com o Atari? Ele vai acessar a internet com o 3DO, com o leitor fodido? Não. Ele gastou o dinheiro dele, atuou. O 64 vai acessar a internet? O Sega Saturn vai acessar a internet. O pior que até o celular dele, mano. Puta, o celular dele deve ser um tijolão. Nokia tijolão, com o Nokia daquele, 2290? Não vai, cara. Internet lá. Fica foda. O 64 vai. Não, o 64 acessa a internet sim, cara. De forma plena. Fala aí, pô. Plenitude doida. Já subiu para a cabeça. Vai falando aí, Alex. Eu estou numa fase que está complicada, hein? Que fase, hein? É, meu irmão, você está ferrado. Vai. Continua, Alex. Está complicado, hein? Vocês estão vendo que a situação está crítica. Aceito doação de celular. Aceito doação de internet. Aceito doação de computador. Meu irmão. Eu vou puxar, Neils. Vou puxar. Vamos lá. Vamos lá. Puxa. A pergunta é a dois, né? Como os games nos afetam psicologicamente? A gente está te ouvindo. Ô, 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 Alex. Eu não lembro nem onde eu parei agora, cara. Alex, você falou tudo, cara. Isso que causa... A compulsão de videogame causa isso, cara. Eu não lembro nem onde eu parei agora. Miséria. Você já falou tudo, cara. Vai, Sérgio. Agora é sua vez. Vamos lá. Rapaz, no meu caso, os games nunca me afetaram psicologicamente no sentido de gastar grana. Ó, se vocês estiverem me ouvindo... Comprar. Estamos, estamos. Estamos ouvindo. Ó, vou fazer mais essa tentativa. Se vocês não me ouvirem, eu vou lá para o... Eu vou lá para o... Eu vou lá para o... Do YouTube, porque está foda. Tranquilo, se não der, você pode ficar aí nos comentários mesmo, ajudando a gente aí, pô. E morreu de novo. Vai, continue, Alex. Ô, Sérgio. Vamos lá. Eu acho que o... Vou botar o único jogo que me afetou psicologicamente, num nível, assim, loucura total, que eu tinha que jogar, eu tinha que estar lá quase todo dia. Era Street Fighter 2 no arcade. Eu catava as moedinhas da minha mãe, na estante, troco do pão, o que for. Era a única coisa que me movia naquela época, era Street Fighter 2 no arcade. Que eu só fui ser feliz, assim, aquela coisa de criança que você fica estourando por dentro, louco para, sabe, gritar. Ah, e você criou um garoto do Nintendo 64. Sim, mas, Sérgio, por exemplo, a pergunta, ela é ampla, né? Sim. No caso, tipo, psicologicamente... Psicologicamente. Pode ser por bem ou por mal, entendeu? Eu era louco. Eu era louco. Você entendeu o que eu estou dizendo? Sim, sim. Psicologicamente, pô, aquele jogo me fez muito bem. Igual o Vini falou aí, entendeu? É engraçado o que ele falou. Depende do jeito que eu agia, eu achava doentinho aquilo. Ou seja, é verdade. Ele puxou um assunto que aconteceu algo parecido comigo. Eu estava no vício, eu tive o Mortal Kombat 1, cara, no arcade. E eu já estava na fase palperma mesmo de passar fome até. Mano, juntava eu um colega meu, a gente invadia o quintal dos vizinhos, tudo. Para pegar casco, né? Isso, para vender. Mano, era para sustentar o vício. Muita gente fazia isso, né, cara? Muita gente fazia isso. Sustentava o vício. Mano, era todo dia, velho. No crime, no crime, para jogar Mortal 1, cara. Todo dia. No crime, entendeu? Então, para mim, afetar psicologicamente, vamos dizer assim, foi o Street Fighter 2 no arcade. Fora isso, em console, depois em casa, essas coisas. Cara, a gente tinha locadora. Não tinha necessidade de gastar dinheiro comprando o jogo. Você ia lá, alugava, ou trocava com um amiguinho. Entendeu? Sem jogo, você não ficava. Não tinha essa. Cara, você... Terminou ou quer falar mais? Pode falar. Não, só isso mesmo. Vini, você terminou ou... Não, eu terminei. Eu gostei do ponto que o Sérgio falou. Que, realmente, a gente fala muito da compulsão da nossa fase de ter o dinheiro para comprar as coisas recente. Mas, lá atrás, essa ânsia por jogar videogame causava alguns danos também. Eu acho que psicologicamente os games me afetou tanto por bem quanto por mal. Por exemplo, eu não me vejo, sei lá, se eu olhar para o meu passado e olhar, pô, como é que eu, sem os jogos de videogame, como é que eu seria? Sei lá, acho que eu seria uma criança triste. Porque, quando eu era moleque, eu era muito afastado de todo mundo. Eu não gostava de conversar muito. Eu era... Esses caras do metal... Esses caras do metal é tudo triste, né? Então... É. Se ferrar. Aí, o... Então, era sempre o cara muito... Assim, quando eu era mais moleque, eu sempre fui muito... Como é que fala? É... Poxa, esqueci o nome agora, apropriado, cara. Afeminado, afeminado. Ah, sai fora, pô. Eu estou falando sério, é... Antissocial, pô. Antissocial demais. Era antissocial demais, cara. O que é isso? O que é isso? O Neilsson, ele... Se ele nasceu na época errada, senão ele ia ser... Eu era antissocial demais, eu não gostava de trocar ideia. Não tinha amigo novo. Assim, não tinha amigo... É, eu não tinha amigo novo, só tinha amigo mesmo daqui, meus amigos, pronto. Era sad boy. Era o cara, é... Era o cara... Aí, mano, o que... Só que, tipo, também me... Psicologicamente, o bem também, por exemplo, pô... Várias vezes, igual o Alex falou assim, né, cara? A gente está tristão. Passando um momento difícil na nossa vida. E para meio que fugir disso, a gente dá uma jogada, né, cara? Faz parecer, né, cara? Dá uma jogada lá de três, quatro, cinco horas. Sei lá, a gente... Às vezes a gente mergulha no jogo. É algo que esquece de tudo, né, cara? É assim, para mim, minha associação de jogos com o que eu fazia, porque eu gostava tanto quanto era criança, porque foi logo quando eu aprendi ali a ler e comecei a viajar em livro, cara. Achava fantástico os livros, cara. Caramba, histórias e tudo. E aí, no videogame, eu encontrei uma espécie de livro interativo, sabe? Porque eu vivia aquela história e eu podia participar muito ativamente daquela história. Sim, sim. Cara, e por eu ver os jogos dessa forma, eu comecei a aprender melhor... Comecei a aprender a ler inglês, a estudar inglês, porque eu queria entender aquela história e participar ainda mais ativamente. Tem muito lado positivo. Tem o lado negativo quando chega, quando a gente passa a ser um... A compulsão, né? Quando falou em compulsão de qualquer coisa, já é perigoso. É, já é perigoso, já, né, cara? É igual, por exemplo, cheguei numa época que, pô... Às vezes, a gente deixava de lanchar, de comprar alguma coisa, né, cara? Pra comer, pra jogar fliperama, cara. Era loucura, mano. Loucura. Reprovava dois, três anos na mesma série por causa de flipper, cara. De locadora, entendeu? Foi isso. Isso aí, assim, me afetou depois com o mais velho, porque não consegui me formar nos estudos, entendeu? E quando eu tive meus filhos, eu fui falando com ele as coisas, que a gente tem que estudar pra ser alguém na vida, pra não ficar aí se matando, entendeu? Tem que estudar, cara. Infelizmente, eu gaseava muita aula, velho. Era maluco, cara. Infelizmente, é hoje. Não, eu falo infelizmente porque eu podia, sei lá, cara, ter acabado meus estudos. Até hoje, eu tenho meu primeiro ano, segundo grau, entendeu? Eu não acabei meus estudos, eu tive que trabalhar muito cedo, entendeu? Estudo não é garantia isso, cara, não, Neio. Não é garantia, não. Depende muito da pessoa. Tem gente que não é formado, mas sabe falar bem, sabe se comunicar, tem uma remolência. Tem três diplomas, nem por isso. Tô quebrado e fodido. Tem gente formada, meu amigo, aí que... Olha o que esse maldito escreveu aqui embaixo, ó. Neio, seus games te salvaram, cara. Ai, meu Deus. Você, se é de boy, você ia ser fã de Amy Lieve, que eu tô ligado. Não. Você ia assistir o Demolidor, o Homem Sem Vido, todo dia. Eu sou fã de Iron Metal, essas bandinhas não, pô. Sai fora. Por causa dos videogames, por causa de Rock and Roll Race, meu parceiro. Mudou sua vida. De porra, pô. Black Sabbath. Isso aí que é som, pô. Vambora, é... Vamos mudar. Agora, vamos pro terceiro tópico aí, já que nosso finado amigo Alex não pode participar, cara. O tempo dele na terra acabou. Era rapidinho. E também, eu acho que a terceira pergunta é quase igual, né, cara? Que a gente já falou, cara. Os vídeos... Os games nos motivam, ô, Vini? Motiva, cara. Motiva. Eu digo isso por uma experiência muito recente. Que jogar Persona 4 me ajudou a sair de um momento muito difícil de depressão recentemente, cara. E foi um gatilho pra eu ser mais proativo, pra eu voltar a fazer coisas da vida que eu tava deixando de fazer. Cara, tem muitos lados positivos. Lado recreativo. Existem muitas pesquisas sobre a questão do raciocínio lógico. O uso dos games na educação, que é... Tem um amigo meu que vai apresentar o TCC sobre isso, sobre a gamificação no ensino da matemática. Esse é o termo, na educação. Cara, os benefícios são imensos, né? Só que é aquela, né? A mídia sempre vai abordar o cara que atirou em todo mundo, jogava tal jogo. Infelizmente, a gente tem muito ainda esse lado da marginalização do game pelas mídias. Eu acho assim, Vini, tem os dois lados, né, cara? Igual a gente tá falando assim, pô, hoje em dia, os games ajudam várias pessoas em vários departamentos. E também, na nossa época, por exemplo, você falar que jogava videogame, você era retardado. Você era um nerd retardado. Não pegava nem resfriado nem. Você não pegava ninguém, nada. As meninas olhavam pra sua cara e falavam, eu, hein, menino doido. Então, mano... E hoje é completamente diferente. E o que você tava falando também, pô. Por exemplo, o cara já tem uma mente cauterizada, aí o cara já... E joga videogame. Aí a mídia fala, ah, o cara matou porque jogava GTA, jogava Assassin's Creed, jogava... Cara, isso, pô... Foi em 95 que o cara do hotel foi... Do Doom, né? Do lá do cinema. Do cinema. Aí os caras falam, não, acharam um jogo de computador chamado Doom, que tem uma fase que ele entra no cinema matando todo mundo. Cara... E não tem. O jogo que tem no cinema é do que nunca, caralho. É. Então você já vê que tá tudo errado por aí, tá ligado? Sim. Mas isso daí é o seguinte. Em todas as mídias, tanto em música, jogo, filme, tem um lado positivo e negativo. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, o aviso, o cara já é perturbado, o cara tem problema. É igual que eu falei, pô. Psicologicamente o cara já... O jogo pode ser um gatilho pro cara, tá entendendo? Mas o problema é a mídia como a mídia trata. Você tem que falar, ó, o cara tem problema e ele jogou tal jogo e ele se inspirou naquela mídia, Sérgio. Mas não quer dizer que o jogo é culpado disso. Sim, mas você sabe como é que a mídia é, né? É sensacionalista, né, cara? Ela tem que ser. Acontece essa coisa, ela já vem sim pro Sonic 2, né, Márcio? Esse jogo é bom, tá? O jogo é muito bom. Eu prefiro o primeiro, mas o 2 do Game Gear do Márcio é bom também. É nóis, ó. Aí, ó, o Érico falou que houveram estudos que, sobre aumento de precisão de concentração de médicos antes da xeruzia, após jogarem, né, jogo de videogame, né? Ô, Érico, inclusive, no Japão, não sei se eles ainda fazem isso, porque tem uma linha de jogos, jogos que saiu pro 3DS e prosseguiu no 3DS. Infelizmente, acabou, não vejo mais no Switch, que é o Brain Age, que é um jogo onde trabalha sua mente. Foi um médico lá, que trabalha com a parte do cérebro. Ah, e qual o nome da especialidade desse médico? Neurologista. Que ajudou a fazer esse jogo e tal, cara, todo hospital no Japão tinha esse jogo, esse jogo pra idosos, pra combate de Alzheimer e tudo mais. O jogo é bem bacaninha. Ele trabalha várias partes de conhecimento, matemática, linguística, e trabalha com memorização, você aprender a raciocinar mais rápido. E, cara, era usado a nível de medicina, cara. É, aquilo que a gente tava falando, né, ele, os games, tanto pro mal quanto pro bem, né, só que, às vezes, há também um mau caratismo do, da, como a gente tava falando da, do sensionalismo aí, que, que a mídia faz, né, cara. Vai lá, o cara já é pré-disposto a ter alguma doença mental, sei lá, alguma coisa, coisa, mas aí, cara, acaba matando os outros aí por banalidade. Ah, é culpa dos games, mas não é, cara. Todo mundo sabe disso, cara. É. Mas vamos aí pra, pro quarto tópico, né, que é os games nos ajudam de alguma forma. Ah, a gente acabou de falar também, né, cara. Ô, Sérgio, e aí, o que você acha? Ah, cara, ajuda, assim, hoje nem tanto, mas antigamente, por exemplo, pra coisas, que nem o Vini falou, ele aprendeu o inglês. Sim. Entendeu? Então, se eu não soubesse a palavrinha, se eu ia lá, procurava um dicionário lá, e com o passar do jogo, você acabava aprendendo o inglês sem precisar de curso. É, na força, né, você pedia na força. Na força. Eu também aprendi muita coisa, assim, cara, de inglês, por causa que não tinha jeito. E digo mais, outra característica que ajudava no inglês era a dificuldade dos jogos, porque, assim, cara, sabe qual foi o jogo que foi o gatilho pra eu estudar inglês? É com o golfinho. O jogo é tão nonsense e tão difícil que eu era obrigado a ler aquilo ali, não tinha jeito. É um cachorro louco, cachorro louco! Chimbalaue, boa noite, Chimbalaue, é nóis. Chimbalaue, chalalalala. Vai lá. Sou eu? O quê? Não, você estava falando sobre o inglês do jogo. Não, é o que eu estava falando. Naquela época, por exemplo, hoje, por mais que tenha uma... Hoje eu sinto menos engajamento do público a aprender o idioma através dos jogos. Por exemplo, eu jogo, tipo assim, eu tenho o Play 4 e Switch, as plataformas mais próximas da geração atual que eu tenho. E eu jogo muito em Tente Switch, e a galera reclama muito da falta de tradução dos jogos e tudo mais. E eles não se empenham, sabe, em estudar pra aprender. Prefere desbloquear o console pra pegar o mod pro fãs, ou simplesmente não joga, ou simplesmente joga de qualquer jeito. Eu não tô questionando... Acho que a empresa Nintendo, ela deve sim, já é... O Brasil é um grande mercado, um dos maiores no mundo de venda de jogos, em especial quando se trata da Nintendo. Então, assim, eles devem sim fazer essas traduções, mas eu também acho que, cara, os caras não têm motivação pra aprender o idioma, cara. É um negócio que vai ser bom pra ele, mano. Um gatilho, pô, eu gosto desse jogo. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, Vini. Isso. Eu gosto de falar do mesmo, porque... Entendeu? Eu acho que é a falta de vergonha na cara. A Nintendo sabe que um dos maiores... Um dos maiores cenários emergentes aí do mundo. O Brasil tá, acho que, em terceiro ou quarto lugar aí do... Sim. O lugar que mais joga videogame no mundo, e os caras... Pô, eu acho assim, dublagem, beleza. Dublagem, realmente, pra pagar a dublagem, é muito mais caro. Mas, pô, você não localizar a legenda é meio complicado, vicho. Hoje em dia, no século XXI, pô, 2022, pô. Que isso, cara. E aí, pega essa motivação, cara. E que a gente tinha... Porque os jogos também eram muito difíceis, né? Então, a gente ia... Pô, como é que passa disso? Às vezes, não tá na revista. Então, acho que tinha muito disso também. Ah, o Alex... Esse lugar, frita em japonês. Falou que tinha muito... Não só fita, mas CD de Play e de Saturno, cara. Tudo japonês, cara. A galera zerava Final Fantasy VII, 8, 9? Japonês, mano! Decorava, escreveu no caderninho o nome das skills... Pra saber que era skill de fútua. E autolava. Vai ver se alguém aprendeu japonês. O Érico falou todos os gêneros de jogos são benefícios? Ele está perguntando. Ou vocês acham que algum específico desenvolveu mais em vocês? E aí, Obinho? Cara, então, não vou dizer jogos específicos porque vai muito no nosso gosto. Por exemplo, um cara que é pro player num jogo de luta, os caras da Evo, por exemplo, os caras têm um raciocínio, uma velocidade absurda. Mas o cara também só joga aquilo, né? Você está ligado, o cara só joga aquilo. Mas é por isso, cara. É sobre o desenvolvimento de uma skill, né, cara? Você está desenvolvendo uma habilidade através da continuidade ali que você está jogando e aprimorando a sua técnica. Um RPG trabalha muito o multicampo de muita coisa. Então, assim, vai do estilo que eu... Não dá para determinar qual é o melhor porque depende muito de você. Por exemplo, eu jogo muito RPG. Então, assim, eu sou... Eu jogo razoavelmente bem o competitivo de jogos como Pokémon, por exemplo. Que tem toda uma estratégia. O Yu-Gi-Oh! Tá ligado? Sim, sim. Mas você vai para um jogo de luta, eu já não sou tão bom quanto eu sou em RPG, por exemplo. E aí, o cara que joga jogo de luta, ele não vai ser bom em outros jogos. Então, vai muito do que você gosta e do que você evolui nas suas habilidades ali. E sempre é um ganho, cara. Sempre é um ganho. Ah, jogo de tiro, mano. Eu vejo a molecada jogando Fortnite, eu fico impressionado, mano. No celular. Molecada de 13 anos destruindo, moendo todo mundo ali, só no touchzinho do celular. É aquilo que eu disse, né, cara? Os jogos, eu acho que nos ajudam a, sei lá, cara, a fugir, né, de um mundo igual está hoje. Na pandemia mesmo, cara, que estava aquele caos, cara, se não fosse jogar, cara, sei lá, eu acho que ia ficar maluco dedicado. Animal Crossing New Horizons foi o jogo da maioria das pessoas da pandemia, inclusive o meu, mano. E o jogo ficou muito da hora, porque foi, tipo, um refúgio emocional de muita gente. Então, tipo, online sempre tinha muita gente. Muita gente se ajudando. Muito bom, cara. Muitos jogos que eu, tipo, queria zerar na época e não conseguia, porque com a falta de tempo eu não conseguia jogar quando eu era moleque. Falei, não, vou zerar. E zerei, cara. Zerei um monte de jogo que eu queria jogar no Super e no Mega, cara. Consegui, cara. Consegui. E é engraçado que sobre o que a gente estava discutindo, o Animal Crossing, o New Horizons, ele teve esse papel muito legal, cara. Porque, tipo assim, num momento onde todo mundo está em lockdown em muitos lugares, muita gente preocupada com a doença em si, não tinha vacina ainda. Acho que todos os jogos online também, assim, não foi? Não, mas eu falo que o Animal Crossing é um jogo que não é de competição, é de se ajudar. Não, sim, você falou em questão de diversão, no caso. Não, sim, pô, mas eu falo que é um jogo que representou bem esse período de pandemia, que as pessoas se uniram ali, foi meio que um refúgio mesmo, cara. Eu chegava a jogar Animal Crossing 14 horas no dia, mano. Tá louco, quase o dia todo, né? Porque, tipo assim, era evento de Páscoa, aí a gente estava fazendo, pegando os itens, fazendo as coisas, geral, uma galeruna, cara, 20 pessoas ali se ajudando. Cara, isso era muito legal, mano, num período que estava tão ruim aqui fora, lá dentro estava tudo tão convergido. Por isso que os games, os games ajudam bastante em várias coisas, né, cara? Sair da depressão, sair do mundo real um pouco, dos problemas, né, cara? Sim. Tem alguma coisa mais para falar aí, Sérgio? Não, não. Vamos para a próxima pergunta. Pode ir para a próxima. Bora, então. Pica o pau, pica o pau. Taca de pau nessas perguntas. Seis ou cinco? Ou quatro? Não, quatro já foi. E, cara, vocês acham que tem como ter uma coleção saudável, sem exageros, cara? Vocês acham que tem como? Tem. Primeiro, hoje eu estou com um policiando, já tomei a frente, porque é o negócio que eu estou fazendo atualmente. Nintendo Switch, jogos são muito caros. Muito caros. eu pretendo desbloquear o meu, o Rodrigo, de outro grupo que eu estou, inclusive o Luiz está nesse grupo também. É cara, desbloquear a B está cara, né? Acho que o Alex, mas o meu é via, o meu é console, tipo, é primeiro ano, então dá para fazer via soft. Acho que o Alex acompanhou essa conversa comigo e com o Rodrigo. E, tipo, ele me encorajou a fazer, é seguro e tal, mas até lá eu decidi fazer uma coisa, vou zerar todos os jogos que eu comprei. Ah, vai ter Pokémon no final do ano. Só vou comprar depois que eu zerar tudo que eu comprei. Não, está certo. E aí eu vou fazer dessa forma. Não no Play 4, que no Play 4 ainda estou, ainda a PSN ainda me cativa por preços acessíveis. Eu comprei a merda no Alex Kid que eu tenho no PC e agora eu tenho no Play 4. Mas, assim, eu vou fazer dessa forma, sabe? E, assim, se eu conseguir construir minha coleção dessa forma, pô, eu vou ter os jogos que eu gosto, vou ter aproveitado todos eles de forma saudável, cara. Sim, é aquele jogo que você fala, pô, estou afirzão de comprar, vou jogar, vou zerar e quando você termina, você compra outro, cara, entendeu? Pronto, pronto. E tem gente que faz algo parecido em relação à troca. Ah, tipo assim, aproveita, troca. você é tipo assim, ah, eu não posso comprar, eu não posso ou não quero comprar mais do que um jogo. Cara, compra um jogo por mês, está ótimo, cara, entendeu? Está ótimo. Mano, o Nintendo Switch é muito bom para isso porque jogos têm muito valor. Então, se você consegue comprar um jogo, mano, você tem acesso a quase qualquer outro jogo. Dá uma troca. Eu não sei, é porque eu não sei você, mas como a gente, eu e o Sérgio são mais usuários de PC, por exemplo, no Steam, cara, e na Epic Games tem vez que tem promoção, cara, de jogo de três, jogão, não é qualquer jogo, não. Jogão de três, né, Sérgio? Não, mais só a gente. 10 conto, cara, 10 conto, você fala, bicho, não acredito, esse jogo está 10 conto, aí você vai lá e compra, cara. Cara, ainda bem que a Steam não entrou na minha vida porque eu tenho certeza que eu já ia ter uma conta com uns 3 mil em jogo. Não, o Steam você fica doido. O Steam você fica doido porque eles fazem uma promoção, os jogos são tudo barato, barato, cara. Ainda bem que eu não em Steam, você gasta em hardware, você não gasta em jogos no PC, cara. Obrigado, obrigado mesmo, já. Continue, você já estava falando aí, continue, você acabou. Não, não, eu acabei, é possível sim ter uma coleção saudável, a minha metodologia para atingir esse nível é um teste que eu estou fazendo no Switch, eu tenho que tomar a perna na cara e fazer a mesma coisa no Play 4, mas eu não consigo, mas é possível, eu acho assim, cada um tem seu método, por exemplo, o método da troca é legal também, pô, estou com pouco dinheiro, vou comprar um jogo, eu vou, e vai trocando, mano, vai passando. Eu vou voltar também a colecionar LP e CD, mas da minha maneira, bem, se eu puder não comprar, eu compro, se eu não puder, eu compro, entendeu? deu uma cagada esses dias que eu achei o LP, eu achei o LP do Motorhead por R$3,00, foi cagada, cagada, bicho. O amigo meu até falou, rapaz, você deu cagada, eu fui lá no Mercado Livre, olhei, pá, R$180,00, falei, rapaz, estou na cagada mesmo, mano, mas a Sérgio. Olá, essa pergunta, cara, ela meio que correspondida naquela primeira que eu falei, ela é saudável a partir do momento em que dois fatores são muito importantes, é, uma, a pessoa ter grana, a rodo, para não ter que esquentar a cabeça do que ele vai gastar, o que ele está comprando, e a outra, ele estabeleceu uma regra, acessível ao nível aquisitivo do cara, porque não adianta, eu falei, o cara ter 20 Super Nintendo, para quê? É, se ele falar assim, ah, eu vou, eu tenho grana, mas eu vou ter lá, um Super Nintendo, um Mega Drive, um Saturno, um de cada, e os jogos, ah, eu quero, tudo bem, não quero gastar com jogo, quero gastar com GDMU, quero gastar com Everdrive, é válido, né, cara? É válido, então, assim, é saudável, a partir do momento, que não está afetando, a vida do cara fora, entendeu? Assim, a partir do momento, a parte financeira dele, tudo mais, a partir do momento, que você deixa de pagar, sei lá, de pagar alguma coisa, para dentro de casa, é, te afeta na sua vida amorosa, sei lá, cara, alguma coisa desse tipo, cara, eu vou pagar a internet, ou vou comprar quatro revistas, não sei, entendeu? É isso, é isso, a partir de quando, afeta a sua vida, o game afeta a sua vida pessoal, cara, você tem que parar para pensar, e dizer, será que isso está certo? Entendeu? É, é isso aí, entendeu? Então, tem coisas assim, que o cara tem que botar muito na balança, sim, e estabelecer uma regra de coleção, tem gente que é só colecionar, o cara é fã de Resident Evil, mas é aquilo que a gente estava falando, eu vou colecionar tudo de Resident Evil, e vou pagar só metade, hein, Sérgio, é aquilo que a gente estava falando, é tipo assim, ninguém aqui está dando uma de policial, de dinheiro de ninguém não, cara, entendeu? Cada um faz o que quiser, eu cago regra mesmo, eu chego e falo assim, fulano, você está gastando coisas, ah, mas o dinheiro é meu, ah, então, não vai dizer que ninguém falou, depois que dá merda. Bom, a gente dá conselho, não é mais? É, eu dou conselho, eu sei como é que o negócio não é fácil, então, e você gosta de jogar? De conselho bom, o inferno está cheio. É, você gosta de jogar? Ah, o cara, eu gosto, tem cara que gasta grana para botar em estante, para montar uma estante. Eu já vi casos, eu vi casos, quando eu participava daquela comunidade retro gamer lá no Facebook, né, que eu saí fora, muito tóxico, começou, o grupo era bom, começou a crescer, ficou tóxico. Aí, cara, ou a vez, o cara estava contando que, por causa de jogo, cara, o cara se desfez do relacionamento dele, de mais de sei quantas anos. Ficou broxa, ele ficou broxa? Não, se desfez do relacionamento dele, de mais de sei quantas anos, por causa do game, cara. A mulher viu o cara entrando com mais jogo, 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 e a mulher perguntava, e o cara tocou o foda-se, entendeu? Se não me conheceu assim e tal, se não quiser, vai embora, a mulher foi embora, pô. Entendeu? Isso aí já é doideira, cara. É loucura o cara fazer isso aí, mano. Ele pensou assim, videogame, ou por gastar grana com a mulher? Ele falou, não, acho que o videogame gasta menos. Você tá ligado que se escutar, a chinela vai contar aí, você sabe, né? Você falou baixinho que eu tô ligado. A chinela vai até aí que eu tô ligado. Cuidado que mulher tem, o chinelo é teleguiado, vai igual o Liss, vai jogar do andar de baixo, vai pegar dele em cima. Mas terminou? Bora pro próximo top? Terminei, vamos embora, vamos embora. Tio, é nóis. Bora, né? Que terminar logo essa live, logo. Praticar o desapego, é bom pra ser levada. Tralhas que você usa, e aí? Tralhas. E aí, Sérgio? Posso, posso, posso mandar? Bora. Cara, meu desapego, eu vou falar por mim, eu já contei essa história aqui, vou repetir. eu tive uma pequena coleção de pelo menos uns 15 videogames no meados dos anos. Caraca, 15 videogames, tem mais videogame que eu, pô. Falei. Pô, cara, era 3DO, Neo Geo Game Cover, Saturno, Playstation, Atari, Odyssey. Tá maluco. cara, quando eu conheci a emulação, em 98, 99, conforme a emulação chegou no nível de intenção, o Super Nintendo tá perfeito. Pra que que eu vou criar um Super Nintendo? Pra quê? Entendeu? Se eu for gastar uma grana com um Everdrive. Emulação de, é, emulação de Super Nintendo, Mega, Master, 8000, Play 1 tá perfeita. E os ciclos? Os ciclos são perfeitos. perfeitos, perfeitos. Caraca, perfeitos. Desenterrou essa daí, mano. Desenterrou. Ah, o Luiz chegou aí, galera. Luiz chegou aí no chat. Isso é conversa fiada. Ô, Luiz, você era pra estar aqui, rapaz. É, cadê, Luiz? Então, eu, conforme foi evoluindo, eu fui desfazendo. Entendeu? Eu lembro do dia, cara, que eu botei Resident Evil, o remake do GameCub, no emulador do Dolphin. mano. Eu, sem brincadeira, eu tenho um monitor da LG aqui, eu vou pegar ele aqui, já tá até aparecendo aqui, esse monitorzinho da LG, ele tem entrada, ele tem entrada de áudio e vídeo, ele tem várias entradas, áudio e vídeo, super vídeo, VGA, DVI, HDMI, monitor bom, monitor top. eu botei meu GameCub na entrada super vídeo, que não é das melhores, mas ok, e coloquei o Dolphin rolando, dividi, ele divide, picture in picture, uma do lado da outra. Meu amigo, quando eu vi o Cris, no Dolphin, sem serrilhado, perfeito, eu anunciei o GameCub no dia seguinte. Tchau. Você lembra de quando o Dolphin foi criado? Foi 2009 ou 2010? Ah, cara, eu acho que é 2008 se bobear. Porque eu lembro, a primeira vez que eu testei, foi realmente esse, eu falei, cara, eu gostava do GameCub por causa do Resident Evil Remake, e quando eu vi rodando, foi acho que 2009, que eu vi a primeira vez rodando, eu falei, caramba, eu não preciso mais de videogame não, mano. Não é, cara, então eu chego nessa conclusão que aí eu vou desfazendo dos videogames, entendeu? Eu acho válido você ter um videogame da geração atual, onde não existe emulador, ou se existir, vai ser precário você jogar alguma coisa. Fora isso, coisa antiga, talvez você tenha, sabe qual videogame antigo que você ainda pode ter até hoje? Xbox clássico. Sim. O emulador dele ainda não é bom até hoje. Ah, mas no Series S eu acho que roda as coisas dele. Mas você tá ligado que emulador de Xbox e de Sega nunca foi o projeto dos caras, porque se fosse emulador de Play e de Nintendo já tava pronto. Você tá ligado disso? Eu sinceramente, eu não sei qual é, qual foi o pepino do Xbox clássico, porque, cara... Ele é um PC, né, cara? Ele é um PC. Ele era, em teoria, eu acho que ele teria que ser até mais fácil de... Sim, cara. Mas deu uma melhorada recentemente, tá? Melhorou bastante recentemente. Melhorou, melhorou. Sim, agora já roda os jogos. Há uns dois... Há uns quatro anos atrás nem existia. Falaram assim, nossa, não existe um emulador de Xbox clássico. Tem que ter o Zeebo. Tem que ter o Zeebo. É, é o outro. Olha o compulsivo aí, que tem o Zeebo. Olha o doente. Luiz, você é doente, você tem que se tratar. É, o Xbox, tipo, no Xbox 360 mesmo, tem a retrocompatibilidade que você coloca o disco, né? Do jogo do Xbox e roda normalmente no 360, cara. Sim. É que o Xbox clássico, ele não tem aquela biblioteca maravilhosa. Tem, tem sim. Tem, olha que você não conhece. Não, calma, calma. Doom 3. Tem alguns jogos... Tá, vai lá. Fala 10. Doom 3, Toy Johnny 2, tem o Jet Set. Não, Toy Johnny é bom, não. Ninja Gaiden. Ninja Gaiden. Tem o Jet Set Radio Future. Tem o Halo. Os multi-plataforma. Tem Red Dead Revolver. Tem... Ih, rapaz, tem muito jogo. O Black. O Black. O Poker Bad 4 Day, que é o remake do... Um dos poucos jogos bons de 64, que é o... Tem o Black, né? Tem o Perfect Dark Zero. Ah, para, para, Sérgio. Tem jogo para... Tá bom, tá bom, tá bom. Só o Metal Gear, que rodava muito melhor nele. Sim. O Sega GT, cara. O Sega GT dele era maneiríssimo. O Germ. Isso aí, Germ. Não, era legal, era legal. O Forza. O primeiro Forza é lindo. Primeiro Forza. E o Jet Set Future. Jogos da Sega, na verdade. O Panzer Dragon War. Panzer Dragon War. Sempre foi uma vontade muito grande de jogar aquilo. Mas... Hoje em dia, eu posso ter que jogar no emulador dele ali. Mais ou menos. não era aquele emulador perfeito, mas... Eu fui fazendo assim. Eu fui jogando, mandando embora, conforme a emulação dele vinha evoluindo. E desfinge muita coisa. Se eu tivesse com um monte de videogame, nossa, que tem uma estante, com aquele bando de cabo passando pelo que é lado. Eita. não tem saco com isso mais, não. O Final Boss falou que na geração do Play 2 ele foi de Xbox Classic. Ele foi no certo. Foi no melhor videogame, cara. Não, não. Foi no melhor videogame, cara. Melhor videogame em hardware. Me fala aí, me fala aí, o melhor multiplayer dessa geração, se não foi Halo 2? Nossa Senhora, mano. Deve ter sido, não. Foi. Deve ter sido. Mas... Halo 2 é porque console, não, galera? PS2, ninguém jogava multiplayer, assim, de... Jogava, pô. O que? O Inglaterra? Só se for. Então dá pra desapegar, né? Dá pra desapegar, vender as tralhas, tudo, e ficar só nos emuladores, né, Sérgio? Pra mim? Pô. Nosso amigo Luiz é a prova disso aí, ó. Eu acho assim, igual a gente falou lá na live do Xbox 360, né, cara? O Xbox 360 tá evoluindo bastante o PlayStation 3 na emulação, mas ainda precisa de um PC NASA pra rodar, infelizmente. Não tá leve, tá muito pesado a emulação. Ó, vou falar uma coisa com você, hein? Um dia, não sei quando, ainda vou comprar meu Core 9, 12 mil e alguma coisa, e vou jogar The Last of Us. E a placa de vídeo, você tá ligado que tem que ser também. Você tá também. Você tem, a placa de vídeo também, tem que ser boa pra rodar também. É, a placa de vídeo é uma mediana, mais um, mais um, mais um pensador, precisa. Se você chegar com esse computador e você sabe que você morre, hein? Vini, bora. Morro mesmo. Bora. É, agora a pergunta mesmo? Não, pô, mas assim, sobre desfazer o desapego. Isso. Eu tô nesse processo de começar a querer desapegar. Eu ia começar agora vendo algumas coisas, mas falei, não, sabe o que eu vou fazer primeiro? Vou comprar o Xbox Series S, vou ver quais os jogos eu vou conseguir jogar bonitinho, na minha televisão, na minha sala, e aí os consoles compatíveis com essa emulação eu vou vendendo. Vai ser o meu primeiro passo ali. Eu agora tô com um computador bacana, se eu pegar o hábito de usar o computador pra jogar e não pra trabalhar ou estudar, eu já posso matar outra parte dos meus consoles. A única coisa que eu não vou fazer nunca, porque é uma paixão que eu tenho, é isso aqui, é portábil. Os portáteis, eu sou fã de portáteis, eu tenho 3Ds, eu não vou vender nenhum, aí o portáteis é um móis. O Final Boss falou que o Xbox, o primeiro Xbox, fez ele vender o Saturno, o GeoCD e o Sega CD. Por quê, cara? Pra quem não sabe, o primeiro Xbox, ele pra emulação é um monstro, ele roda, antes da geração dele, ele roda tudo. Mano, e o Xbox Media Center, que foi a base daquele velho, ai, tem um player multimídia, velho, sim, sim, tô ligado. A base dele é o Windows Media Player. Windows Media Player. Não, é o Xbox Media Center, acho que é a mesma edição que tem. Ah, tô ligado. Cara, isso é maravilhoso, mano. Isso, mano, como era bom aquilo, mano. O Xbox tá aqui, só que tá com problema no vídeo, tem que consertar. O Jefferson falou que quando ele viu o Zelda rodando no PC do emulador de Switch, ele falou que vendeu o Switch dele. Ô, mas aí o Breath of the Wild, que é melhor, é emulado no Wii U, não? A versão do Wii U, que eles colocaram o mod. Não, cara, porque... É a do Sebo. Todos os mods, todos os suítes... A do Sebo é muito melhor do que a versão do Switch, assim, a nível de emulação. Cara, Kirby, vocês estavam comentando no dia desse sobre Kirby. Cara, o Kirby no emulador, já tá até em português, que os caras traduziram o jogo. O miserável é um gênio, igual o Vedita, o miserável é um gênio. Presentei a esposa e depois pego o PC, pra ela não ter o que falar. O presente que ela quer, ele não pode dar. Aqui em casa... Ou se ele fosse na Força Armadas, com tal remedinho aí. Por exemplo, presta atenção, presta atenção, o gabinete não muda, o gabinete é o mesmo que tem dentro, meu amigo, é segredo. De repente, opa, tem um SSD ali dentro, opa, tá rápido. Tem que ser esperto. É assim, do nada, do nada. Quase o que? Agora, vai comprar uma Xbox Series X e botar na estante, assim, do nada. O que é isso? O que você gasta o papo? Isso aqui. Entendeu? É diferente. Mas, mas então, dá pra desapegar legal, né, o Vini? Só seus portátis, tá ligado? Que roda tudo no PC pilé, né? O Vini, o Vini, ele vai desfazer dos portátis dele no dia que ele comprara um Steam Deck. Sim. Então, aí tranquilo. Aí, isso aí, ele vai desfazer de tudo. Ele vai falar, chega. Por exemplo, esse aqui, esse aqui, sempre que eu viajo, tá comigo, por exemplo. Cara, eu era louco pra ter um... Você não gosta, Vini? Uma dúvida aqui. Você não gosta de jogar os jogos do Game Boy Advance no seu... na televisão, no PSP? Não. Roda melhor do que no videogame, cara. Eu não gosto da proporção da tela. Proporção da tela? Eu prefiro a proporção de pixels, eu não acho legal. Sim. nos consoles chineses que eu tenho, tipo o RG280V, o QG90, a proporção é perfeita, a tela é maior. Eu ficava impressionado que o PSP, ele roda Neo Geo, ele roda... Ele roda... Ele roda Turbo 1. Playstation 1, Turbo de Grax. O PSP por anos foi a minha máquina de emulação portátil. Pô, ele roda... Eu tive meu PSP, cara, eu desfiz porque não teve jeito, cara. Atualmente, emulação portátil, virou o celular. Fica mesmo, é o que eu tenho ali, o Vita. O Vita já tá... Os caras estão trabalhando em um lugar do UDS, do PSP, do Dreamcast, do 64. Tá caro hoje, né? Por causa de depois que melhorou o desbloquecimento, todo mundo quer. Mas antigamente era mais de banana. A regulação do Vita tá evoluindo, hein? Mas então... Dá pra desapegar tranquilo e ir pra emulação. E pra emulação dá, mano. É igual o Sérgio falou, pô, Super Nintendo roda perfeito? Não precisa Super Nintendo. Game que roda melhor? A gente não tava nem de perfeito. Play 1 também, né, cara? Rota 1, entendeu? Nossa, cara. Play 1 é um... Cara, o PlayStation 1 rodando em 4K, cara. Você olha nessa aí, você fala, caramba, meu irmão. Você é louco. Nintendo 64? Pô, Nintendo 64, cara. Se não fosse aquele show de embaço dele, das texturas... Textura toda embaçada, feia pra caramba. Não, mas ele já melhora o serrilhado, o jogo fica muito mais suave. O FPS em alguns jogos melhoram. É os polígonos chapados, né, cara? 2D é feio pra caramba. É, dependendo, assim, da sua força de vontade de querer melhorar mais ainda, você procura um pack de textura de algum jogo e aplica lá. Aí, Vini, que o Jess falou. Aí, ó. Não, e fica estranho, mano. Eu sou nojento. Não, jogo de portátil, eu sou nojento. Se não tiver... É igual, por exemplo, você pega o jogo do colo e estica a tela... Não, velho, não dá, não. Não dá, não. Também não gosto, não, velho. Eu sou um cara que... Depende. Depende muito, depende. Tem jogo que estraga, tem jogo que não. Tem jogo que se você esticar, fica feio pra caramba, velho. Quando ele é construído pra ter um ângulo de visão maior, respeitando os sprites... Proporção. Beleza. Tranquilo. Tem o F0 que saiu, tem o Sonic que saiu pro Android. Mas, mano, aí você pega isso aqui e faz isso aqui, ó. Aí fica... Fica feio, mano. Ficou horrível. Mas olha só, é igual, pô, igual nós estamos falando de vender tralha aqui. Pô, tem cara que tem aquelas TV de tubo de 60 quilos e o cara não desfaz, velho. Mano, tem duas aqui do meu lado. Nossa senhora, mano. E, tipo, tá morrendo tudo esse TV de tubo. Tá tudo morrendo. Pô, mas assim, são muito velha. São muito velha, cara. 50 quilos. Eu prefiro manter pra jogar o Mega Drive às vezes do que vender por 50 reais, cara. Cara, quebra a coluna pra pegar esse negócio pesado pra caramba. Cara, eu sou a favor de jogar em TV de tubo alguns jogos. Jogos de Sega Saturn, onde o emulador não consegue melhorar o gráfico, que nem o do Playstation, que aumenta a resolução. cara, a melhor coisa que você pode fazer é jogar na de tubo. Porque o filtro da imagem da TV de tubo já dá uma suavizada no jogo. Agora, pega um jogo de Saturno aí, joga numa televisão de 50 polegadas pra você ver que tristeza que é. Não, aí é doideira. É, os pixels muito grandes, não é nem se esticar a imagem ou não. Na minha opinião, não, já desapeguei há muito tempo, já tô começando a vender tudo já, não tô nem aí. Montar logo um PC bem melhor logo, pra me rodar tudo pro emulador, quero nem saber mais de videogame. O único videogame que vai ficar aqui, como eu falei, vai ser o 360. A Xbox 3 vai ser o resto, já vai tudo. Eu vou pegar uma TV de tubo da minha mãe, lá de 21 polegadas que ela tem da Samsung, e vou comprar um conversor de HDMI pra componente pra botar nele. Pra jogar alguns jogos mais antigos. Olha o Final Boss, ele tem uma Sony Weger que é HDTV 36 de tubo. Imagine o peso dessa TV, meu irmão. Você tá doido. Ô Final Boss, comenta aí, essa sua TV tem entrada HDMI? Tem entrada HDMI, eu já vi. É as últimas que saiu de tubo. É raríssimo, raríssimo. É raro que fosse essa TV aí, cara. Então, eu como eu sei, que eu não vou conseguir essa TV nem de jeito nenhum, acho mais negócio que eu pagar um conversor de HDMI pra componente. Ô Alex, a televisão já tá fazendo quase 20 anos. Quando ela começar a estragar a peça, você vai ver, filho. televisão dessa época é igual você ter um Fusca. Você só precisa de arame, durepox e um pouco de água sem resolver todos os problemas dela. É suado. É uma televisão que tinta. Você tá na televisão com um matelo ou um alicate. Vamos aí pro último tópico aí, galera, que é o colecionismo. É uma maldição, cara? Ou não tem jeito? Você acha que vai cair na compulsão de qualquer forma, Vini? Mano, eu vou. Uma hora ou outra eu vou, eu sei que eu vou ceder. Mano, por exemplo, tem a franquia Shin Megami Tensei. Pô, são jogos que você olha alguém. Shin Megami Tensei e Persona. Tipo, eu vou começar a jogar Persona 3, Fez, eu vou jogar no PC, no emulador do Play 2 que tá maravilhoso. Eu tenho ele original no Play 2. Aí tá tendo por burinho que vai sair o jogo original edição especial patati patatá. Mano, eu sei que eu vou, eu sei que eu sou também ok. Não vai demorar muito não. Então assim, eu sei que eu sei, agora assim, eu não sou mais um descontrolado pra tudo. Sim. Volta e meia eu vou ter uma recaída ou outra, mas num nível mais aceitável, entendeu? Mas é uma maldição, mano. Mas é o que o Alex tá falando, é a maldição quando a gente permite que leva pra compulsão, isso aí é, né? Então, por exemplo... Galera, primeira vez batemos 10 pessoas assistindo a live no canal. Vamos aí deixar o live, compartilhamento. Prometeu que dançar um samba compartilhamento. Com a chance se chegasse a 10, ele vai ter que pagar agora. Se o canal chegar a mil inscritos, nós conseguimos monetizar o canal, cara, porque eu quero que esse canal chegue a mil inscritos pra gente começar a ganhar uma graninha. Se chegar a mil inscritos, você dança um parangolé. Estamos quase 200, hein? Hein? Estamos quase 200 já, Fê, hein? Meu Deus. 170, hein? Quase a cabeça aí. Você dança um parangolé. Ele está com 171. Ó, 171. Se nem eu chegar em mil, nos próximos meses, ele vai dançar a dança do parangolé pra vocês, beleza? Sede perto. Ai, Final Boss. Eu estou com a inveja do Final Boss. Final Boss comprou o conversor, ligou o PC na Sony Vega. Ó, aqui. O Luiz é o cara que mais precisa desapegar, porque, cara, ele falou que tinha cinco megadrive, hoje ele tem três. Pra que isso, cara? Pra que isso? Ele tem um quarto só de controle e fio. Um quarto, um cômodo. Valeu, valeu. quadrados de controle. Valeu, Luiz. Ai, o Alex falou que vou dançar na boquinha da garrafa. Você é louco. Você é louco. A gente vai cobrar, hein? A gente vai cobrar. A gente vai lembrar. A gente não vai esquecer disso, não. Só os idosos aí, olha lá. Só os idosos falando lá. E o Final Boss dizendo que a live tá top. Valeu, cara. Valeu, mano. Lembrando que amanhã é o aniversário do Sérgio, viu? Todo mundo fazendo a inscrição no canal dele lá pra fazer os parabéns. live de aniversário. Calma, calma. Ele vai chegar lá. Ele vai dar o jabazinho do canal dele. É porque eu ganho por fora também. Então, você acha que você acha que não tem jeito. O colecionismo é como um buraco negro. Uma hora o poder de gravidade é tão grande que ele vai te sugar pra... Mas o perigo é esse, né? Por exemplo. Eu, por exemplo, eu numa recaída dessa de Persona e falo hum, peraí, tem um Pokémon pra comprar, já vou aproveitar. Então, assim, você tem que ter cuidado. Porque a recaída tá aí. O meu propósito... A minha proposta é comprar jogos conforme for zerando. Mas, por exemplo, jogos da Atlus, que é uma empresa que eu gosto muito, as versões especiais esgotam muito rápido. Então, você tem que comprar na hora que sai ou na pré-venda. Então, tipo assim, aí eu já quebrei o meu método de não gastar demais com videogame. Então, aí eu tenho que ficar me controlando, tá ligado? Só não pode ser igual o Luiz ter o Mega Drive Japa, o BR e agora o Mini lá. Pô, que isso? Ele tem um coreano da Samsung e ele tem também. Sabe o que eu tenho, Luiz? O Cafuzio roda tudo. Mega, Master, Sega CD, tudo, né, ô Sérgio? Jota. Olho no chat, Frota. Olho no chat. Só os tiozão do Game é aqui, só todo mundo vem, todo mundo vem, ó. Acabado. Somar a idade aqui, ó, passa de 200 fácil. E aí, Sérgio, o que você acha? Ah, cara, é o que eu tô falando desde o início. Depende do, depende do, da meta que o cara quer bater. O cara foi colecionador de 32X, de 3DO, de Jaguar, ele tá feito. Ele já completa a coleção dele. Agora, eu, no meu caso, eu não consigo ver nada que eu falar assim, ah, eu sou um colecionador compulsivo, ou eu vou chegar a algum momento que eu vou colecionar. Acho que a minha única coleção é ROMs. Eu, eu, um tupo HD de 5TB de ROMs ali. Mas, aqui, mas aí, mesmo sendo coleção de ROMs, cara, mesmo sendo coleção de ROMs, tá ligado? E, às vezes, a gente é meio compulsivo atrás de ROM mesmo, tá ligado, né? é, entendeu? Full set, só atrás dos full set. É, eu tava, esses dias, eu tava atrás dos full set de Mami, de, daquele Fight Cage, de futebol pulando, mano. Da discografia completa. Sim, um P3 completo do... É aquela coisa, é como se você, presta atenção, eu acho que o colecionismo, às vezes, ele pode chegar num nível que você compra pra impressionar outras pessoas. Verdade, às vezes... Impressionar a gata? Não, impressionar quem te odeia, sei lá. É, chega lá, fala assim, olha aqui a minha estante maravilhosa, pá, pá, pá. Assim, algumas pessoas vão ter consciência de que aquilo tem valor e outros vão olhar praquilo e falar assim, gente, que merda é essa? Que o cara tá gastando dinheiro, entendeu? Então, eu posso ali tá entupindo o meu computador de jogos pra simplesmente uma vez por ano alguém chegar aqui em casa, uma visita, falar assim, tipo, uma vez um amigo chegou, amigo não, um namorado de uma amiga da minha esposa veio aqui, aí não tinha que fazer, falei, tá, vamos lá em cima jogar alguma coisa enquanto elas ficam conversando. Aí eu falei com ele, você quer jogar o quê? Falei, ah, pá, não sei, o que que você tem aí? Tudo. Aí ele, aí ele, ah, eu falei, pensa alguma coisa aí, cara, o que que você jogou no passado que você quer jogar hoje? Aí ele, Cadillac Dinossauro. Enduro. Não, Cadillac Dinossauro, eu fui, potei ele pra ele, ele ficou assim, cara, estourou a cabeça do cara, ele tipo assim, nunca tinha ouvido falar em emulador e ele ficou impressionado, a partir daquele dia ele ficou mandando mensagem pra mim, cara, como é que eu coloco isso no celular? como é que eu, entendeu? Como é que faz? O cara não sabia. É, o Luiz, eu conheci o cara naquele dia, entendeu? O Luiz falou que ele precisa de um psicólogo, porque você já sabe porquê, né? Tem três megadrive, pra quê isso, cara? Chama o Kalinske aí pra ajudar ele. Então, basicamente, é isso, às vezes, é pra você impressionar alguém, mas se você tá se sentindo bem, se você tá podendo usufruir daquilo que você tem, beleza. Agora, quando é só pra encher prateleira pra impressionar os outros, já é problema. agora uma dica, Sérgio, você impressionar muito mais seu amiguinho se você colocasse o emulador de Atari e chegasse pro seu amiguinho e falasse assim, mostrasse seu Enduro pro seu amiguinho, cara. Ô, louco, que é isso? Só se eu tivesse uma portinha secreta na minha casa onde eu vou abrir assim, aí tem uma frota de máquinas de pleperama com um que tá lá, eu vou abrir a Cadillac tem que ter Polybius. Se não tiver Polybius não presta. O Final Buzz é o garoto espertinho, né? Ele quer que dou o tubo com HDMI pra ele, só o frete fica mais caro que a televisão, meu irmão. Tá parecendo um amigo pidão que eu conheço. Tá, preste atenção, preste atenção, essas TVs de tubo que tem HDMI elas tem um limite de resolução, né? Tem 1080i. 1080i. É certeza disso? Acho que é até menos, 720. Não, 1080i. 1080i. Não é P não, 1080p não, 1080i. É diferente. E é basicamente isso, Nilson. É basicamente isso? Selecionar TV de tubo é bizarro. Ele acabou de falar, tem cara que coleciona TV de tubo. Igual o Luiz falou aqui, tem os caras que colecionam TV de tubo, cara. Rapaz, tem uma televisãozinha, como é que eu falo, ela é bonitinha, mas ordinária. O Alex falou que você tá chamando os bigodudos pra jogar X-Men do Atari. Tá ligado, X-Men do Atari. E não é X-Men, é X-Man. A tesourinha. Tesourinha. Eu tava falando da TV de tubo. Você vai ser expulso de casa com esse monte de TV de tubo aí, hein? Tem uma TV da LG que ela é bonitinha, cara. Ela foi uma das últimas TV de tubo que a LG. Acho que ela tava desfazendo o tubo. Ela inventou aquele moldezinho de TV antiga com botão de girar. Isso, aquela televisão eu acho ela maravilhosa, cara. Foi tipo um relançamento do lado, mano. Aquilo é mono. Não, o problema é nada contra o mono, não. O pior é ela só tem entrada de vídeo. Nem pra ele meter um sinal componente, né? Não tem... Nem pra ter um skat, pô. Não tem um sinal de áudio. Falou o cabo skat aí, ó. É nem pra ter um cabo skat, né, Vini? Skatzão lá, pá. Falei o ao vivo no console real aí, ó. É, é. E eu, aqui, o Sérgio, o Sérgio falou, cara, bota lá direto o demulador, mano. Eu coloquei, rapaz, imagina os caras que falam que é direto no console. Eu botei, mas na minha live tem aqui no canal. Botei direto do emulador. Os caras devem ficar do puto, Vini. Imagina. Isso aí é a maior besteira, cara. Caramba, direto pelo console. É o mesmo jogo, cara. É a mesma coisa, cara. A gente tá jogando até pior. Vou falar a verdade que você tá jogando pior, porque tá jogando... Pô, fazer live de Nintendo 64, direto do console. Nossa, não. Imagina o trabalho, velho. É dor de cabeça, bicho. É dor de cabeça. Imagina o trabalho. Você vê aquele... O jogo lento pra caramba. Tu bota no emulador, o jogo fica lindo, cara. A galera vai gostar do carro, vai falar assim, nossa, o jogo tá bonito, cara. Foi o que eu falei lá. Quase foi expulso de casa. Foi briga lá, ó. Tá falando lá, ó. O cara de TV foi quase expulso de casa aí, ó. Meu amigo meu foi um rato. Quase expulsado ele de casa. Eu não sei... Direto da emulação, ó lá. Como a galera... A galera tá tão nesse nível de querer retro, de querer botar console real. Não sei como é que a galera ainda não botou lá. Direto do console via cabo RF. Pô, aí... Aí é raiz. Aí... Aí é truta. Aí é metalzão, tá? Mas perto de ciclo. Perto de ciclo. Perto de ciclo. Olha lá. Ximbablu. O Everdrive é uma boa saída pra quem quer parar de gastar, né? Com jogos. E uma forma de desapego. Sim, sim. Ximbablu. Eu gosto da imagem de exibição dele. É o mapinha do Zelda 1. Eu acho assim. O cara quer sair. O cara quer partir agora. O cara tem dinheiro pra gastar. Mas ele tem um Mega Drive lá. Compra lá o seu Cabo Scart. Cabo Scart. Compra lá seu Everdrive. E beleza. Agora o ruim é quando o cara não tem nem o Mega. E quer gastar com Mega. Quer gastar com... É Everdrive. É, Everdrive. É, não, cara. Faz igual nisso. O rei do Cartuzion aí, ó. No 64, por exemplo. Além de comprar o Cabo Scart, você tem que fazer, pagar a alteração no hardware pra poder aceitar o escame. Ele tem que puxar três perninhas lá. Ele não tem nativamente o sinal RGB, não. infelizmente. Ó, esse... Ó lá, ó. O Final Boss ele tá ligado. Eu não vou falar quem é. Eu conheço a panelinha que é essa do direto do console. Eu até saí fora desse... dessa panelinha aí pra não... Entendeu? É a panelinha do Cauê Moura? Deixa baixo. Eu vou deixar baixo. Mas, galera... É a panelinha do Cauê Moura. Galera, eu vou pedir aí pra vocês... Quem não deixou o like, deixa o like aí. Valeu? Nós estamos terminando a live e eu quero agradecer todos aí que ficaram na live aí, que é o Final Boss, nosso amigo Alex, o Luiz, quem mais? Chimblau aí? Luiz não. Luiz chegou agora. Luiz chegou agora. Luiz chegou agora no final aí, né? Safado, safado. Quem mais? O Jefferson aí, né? O... O... O Raspito aí com as suas loucuras. É. Muito louco. Quem mais? Quarta-feira, galera no raio. O Rodrigo SA, o Helder, que tava aí no começo da live. Entendeu? O Érico, né? que tá sempre marcando presença aí. O Oráculo Nerd. E todo mundo aí que tá aí depois a assistir essa live gravada, né? Sérgio, suas considerações finais, Sérgio. É isso aí, pessoal. O papo foi bom. Agradecer a você, Vini. Pena que o nosso amigo Alex aí teve um problema sério no áudio aí. Pelo menos. O problema no áudio no vídeo, né? Internet do vizinho dele não tava tão boa. É. convidar os amigos aí que tá na live aí pro canal Game Office, que é o meu canal de games aí. Tá meio parado porque eu não... Estava fazendo, junto com o meu amigo Vini aí, o especial de Shenmue The Animation. Tá em Atos. Tá em Atos. É, tá em Atos. A gente tem que voltar. quem é fã da série Shenmue, quem jogou o jogo no Dreamcast, não perca o anime, que tá muito bom. Pra quem gosta desse RPG maravilhoso, pula lá, que tem muito conteúdo. Lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Né, Vini? RPG. Mas é uma série muito boa. E se inscreve lá e... tamo junto, tamo junto, tamo nessa. Vini? Cara, considerações finais sobre o conteúdo dessa live, cara, independente, seja no console, seja no PC, seja na emulação, joguem, cara. Joguem, sejam felizes jogando. O videogame tá aí, é pra curtir, é pra abstrair, é pra tirar um pouco desse mundo maluco que a gente vive. É um momento ali onde a gente consegue se concentrar numa história bacana, se envolver com aquela história, dá uma limpeza na nossa mente. Beleza? Nélson, obrigado pelo convite. O outro até saiu já. A mulher chegou da igreja. Nélson. Valeu, gente. 10 horas, pô. Chegou da igreja, oxe, 10 horas ele vai dormir. E cara, valeu todo mundo. Nélson, mais uma vez, obrigado. Gosto muito de estar aqui com vocês. Com vocês, você tá criando afinidade, amizade com esse pessoal bacana que sempre tá aí comentando. E é isso aí, cara. Valeu todo mundo que tá na live, boa noite a todos e até a próxima live, que é a próxima quarta. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.